Olá amigos do Conquista Resultados, hoje atendendo ao pedido de alguns inscritos vamos fazer um comparativo entre esses dois microfones condensadores o SF666 e o SF920 se você não conhece esses microfones, dá uma olhada nos cards que tem aqui ou na descrição, que tem uma playlist falando praticamente tudo sobre esses microfones, com review, como liga no celular, etc. Hoje é apenas um teste comparativo para saber qual deles que é melhor na questão do áudio, ok? Esse comparativo eu vou fazer da seguinte forma, primeiramente ligando os dois microfones no meu gravador digital aqui o Sony PX312, na sequência então eu vou passar e ligá-los também aqui no meu celular e por fim vou ligar no meu notebook ou no meu PC, para que vocês possam vê-los também ligados no PC, e todos os setups aqui vão ficar com ganho mais ou menos na faixa de 60%, ou seja, tanto no gravador digital, quanto no celular e também lá no meu computador vão estar com 60%. Os áudios que eu vou apresentar no vídeo serão todos sem nenhuma equalização sem nenhuma normalização, serão os áudios captados diretamente pelos microfones. No momento você está ouvindo o som desse microfone Shotgun aqui que é o Yoga HT81, que também tem review aqui no canal é só clicar aí nos cards ou na descrição que você vai ver o vídeo desse Shotgun, o HT81, ok? Então vamos aos testes, começando lá no meu gravador digital primeiro com o SF666 e depois com o SF920. Ok, então aqui nessa primeira tomada estou com o SF666 e o gravador digital Sony PX312. Se você não viu nenhum review do Sony PX312, dá uma olhada aí no canal que tem review desse gravador digital. Como eu falei, aqui está mais ou menos com 60%, que é o médio aqui, é o ajuste médio do microfone desse gravador digital. Eu estou mais ou menos a um palmo, vou até afastar um pouquinho, do SF666 e ele está aqui nesse suporte exatamente para ficar na altura da minha voz aqui. Vamos lá então, 1, 2, 3 gravando, 4, 5, 6 fechando, SF666 no Sony PX312. Muito bem, aqui nessa tomada agora eu já estou com o SF920 ligado no meu Sony PX312, perfeito? Ele tem um cabo bem grande, bem pesado, tem que tomar cuidado para ele não cair assim na mesa e derrubar o microfone. Lembrando que o SF920 tem um controle de volume aqui na frente, então quando você for fazer a gravação, tem que atentar para deixar ele aqui no máximo para que você possa ter certeza que está captando, perfeito? E ele é o cabo, como eu falei, ele é XLR aqui e P2. Muito bem, agora eu estou com o SF666 conectado no meu smartphone e como sempre, como eu falo para vocês aqui, eu estou utilizando o programa Hackford Lite. Estou utilizando também este adaptador que converte o plugue P2 do SF666 para o P2 apropriado que entra, que é aceitável aqui no celular. Então se você comprar o SF666 e não funcionar no seu celular, é porque você está precisando comprar este adaptador aí. Dá uma olhada aqui no canal também que eu explico como é que faz esta ligação do SF666 e do SF920 no celular. Bem, agora da mesma forma que eu fiz com o SF666, eu estou com o SF920 ligado aqui no meu celular com o programa Hackford, utilizando adaptador também e fazendo este teste. No decorrer de todo este teste, está tendo muita ambiência aqui próximo de mim, principalmente de pássaro. Mas não tem problema, a função exatamente deste teste é para que você possa ver a captação deste microfone mesmo com outro tipo de barulho que tenha no ambiente. Obviamente que o ideal, se você tem pássaro, muito pássaro como eu estou tendo aqui agora, você deve escolher um horário mais tranquilo, por exemplo, a noite que os pássaros estão dormindo. Ok, então agora estamos com o SF666 ligado aqui no meu notebook, que pode ser também igualzinho lá no seu PC. Você vai ligá-lo aqui na entrada P2 que tem aí no seu computador, que é aquele plug vermelho assinalado ou vermelho ou rosa que tem aí no seu PC ou que tem aí no seu notebook, tá ok? Então aqui o SF666 plugado no meu PC. Vamos ao teste. 1, 2, 3 gravando, 4, 5, 6 fechando. 1, 2, 3 gravando, 4, 5, 6 fechando. SF666 ligado no PC. Muito bem, agora estamos então com o SF920 diretamente aqui no meu computador, tá ok? Estou utilizando o programa Aldest para fazer essa gravação. Os níveis ali estão em 60 e a sensibilidade lá nas configurações de áudio está a mais 20 dB. Então pode ser que fique um pouco alto aí, mas eu fiz dessa forma para que vocês pudessem ver a qualidade desse microfone ligado lá no PC. Então lá no seu computador é onde você vai plugar o SF920. Então tá aí os testes entre o SF920 e o SF666. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre qual deles você gostou mais do áudio e em que aparelho ou em que equipamento ele funcionou melhor. Se foi no celular, se foi no gravador digital ou se foi no PC. Qualquer dúvida a respeito desses microfones também deixa aí no comentário. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal e também de divulgar esse vídeo aí com seus amigos para que eles fiquem sabendo o que tem de melhor em termos de áudio, vídeo, tech reviews e produtividade aí no YouTube, tá ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.